Eu tinha o sonho de ser habilitado, andar dirigindo para todo lado, fui correndo pra alta escola, para canaú, tive meu sonho realizado. Obrigado, meu gente. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Eu tinha o sonho de ser habilitado, andar dirigindo para todo lado, fui correndo pra alta escola, para canaú, tive meu sonho realizado.